Olá! Hoje, então, vamos falar da antropologia cultural. Nós estamos, lembrando, vendo a evolução da antropologia, do conceito. Então, lá no início, havia o evolucionismo, onde a antropologia era um instrumento de dominação. Então, com o passar do tempo, a antropologia começou a mudar esse conceito. Então, novos estudiosos, novos estudantes, começaram a transformar a antropologia numa ferramenta de entender o outro, de entender a diversidade. E aí, então, a antropologia cultural também vai tecer duras críticas ao evolucionismo cultural. Então, ela é essa tendência de evolução, de transformar a antropologia em algo para compreender, entender o outro, a outra cultura. Então, e um dos principais representantes da antropologia cultural é Franz Uris Boas, representante aí, o pai da antropologia cultural norte-americana. Bem, então, Boas, ao criticar a perspectiva evolucionista, determinou que todas as culturas possuíam uma história própria. Traz a historicidade para dentro da compreensão da cultura e que as diferenças culturais existentes seriam apenas resultados de trajetórias particulares, de desenvolvimento social e histórico, não podendo, portanto, ser julgadas a partir da história de outras culturas, como fez o evolucionismo. Então, ou seja, em outras palavras, as diferenças culturais, resultados de suas trajetórias particulares. Aqui vamos tentar pegar um exemplo prático. Olha aqui na literatura, a literatura nordestina. Podemos falar da cultura nordestina. É tão diferente da sulista. Se a gente partir do evolucionismo, nós podemos cair na tentação de dizer que a cultura sulista é superior, porque, sei lá, eles gostam de trabalhar mais do que os nordestinos. Eles têm mais sabedoria, sei lá, mais conhecimento científico. Nós caímos em vários preconceitos. Criar um debate e, nesse debate, a cultura sulista... Mas por que a cultura sulista é superior à nordestina? Ah, porque o meu avô, minha bisavó, era italiana, era alemã, era, sei lá, né? E na nordestina, que tem mais a influência portuguesa. Então, não existe uma cultura superior à outra. O que existe, né, e aqui está, são as particularidades. O que aconteceu na história do nordeste que deixou aquela região mais pobre do que a região sul, né? Então, vamos tentar entender a história. O que levou isso? E, assim como o sul tem muitas coisas boas, né, em termos culturais, o nordeste também. Assim como existem mentes brilhantes no sul, existe no nordeste. Então, existe problemas? Existe, né? Mas por quê? Então, vamos entender a questão histórica. Então, para boas, né, as diferenças encontradas nos distintos agrupamentos humanos não podem ser explicadas a partir de diferenças biológicas ou geográficas. Mas sim que estas se constituem devido às diferenças culturais que cada agrupamento humano construiu ao longo de sua história. Então, se nós caímos na tentação do evolucionismo cultural, lá no início da antropologia, nós podemos dizer que, biologicamente, os sulistas são superiores porque eles têm uma descendência branca maior. Já o nordeste, não. Ou então, em termos geográficos, podemos dizer que o sul é mais desenvolvido porque é mais frio, e o nordeste é menos desenvolvido porque é mais quente. Então, aliás, parece absurdo, mas isso, se essa ideia existe, por que o Brasil é menos desenvolvido que os Estados Unidos? Ah, porque o Brasil é mais quente e lá é mais frio. Então, não podemos partir de explicações biológicas ou geográficas. Mas, sim, que essas se constituem devido às diferenças culturais ao longo da história. Então, se a gente pegar o nordeste, nós temos uma cultura de exploração, de apadrinhamento, de clientelismo. Ou seja, uma elite que, para dominar, ela vai fazer esse apadrinhamento, como é que se chamavam os coronéis antigamente, os grandes fazendeiros? Chamavam de padrinho. Então, essa bolsa-família, esse assistencialismo vem desde a época colonial e serviu de instrumento de domínio. E daí a gente começa a entender essa cultura nordestina de troca de favores, de assistencialismo. Já a cultura sulista, uma cultura de origem mais europeia, qual que é a visão? Temos que trabalhar? Temos que trabalhar para nós ter dinheiro. Senão a gente fica pelado, sem dinheiro. Então, são culturas diferentes, contextos históricos diferentes. Bem, então, para boas, a análise das sociedades deve ser relativizada, relativizada, na medida em que a compreensão deve ser realizada a partir das próprias representações construídas pelo agrupamento humano em questão. Então, nós, que nem na aula anterior, temos que ir ao encontro. Nós conhecermos essa cultura diferente. Não só ficar apontando o dedo, mas vamos conhecer. Dessa maneira, defende que os diferentes povos, quer dizer, todas as sociedades, produziram experiências culturais tão complexas quanto as experiências dos povos europeus. Então, se a gente partir do princípio, vamos dar um exemplo aqui, os tupis guaranis, que dominavam o litoral brasileiro. Fazia parte da cultura deles viver em tribos, uma guerreando com a outra. A guerra era comum entre eles. Não havia o interesse de criar um Estado unificado, ao contrário do que aconteceu na Europa. A unificação ocorreu porque a burguesia vai apoiar o rei e criar o que a gente chama hoje de França, Inglaterra, Espanha. Então, são contextos históricos diferentes. E se a gente partir da comparação, podemos cair na tentação que os europeus são superiores. Aqui nós temos a questão do carnaval, que nasceu lá na Europa, na igreja cristã, católica, criou o carnaval com uma forma de vamos soltar a franga antes da quaresma, vamos dar uma certa liberdade antes da quaresma. E ao chegar aqui no Brasil, ele ganhou características próprias. Então, nós temos um carnaval em Pernambuco, um carnaval na Bahia, um tipo de carnaval no Rio de Janeiro, quem já morou lá no Sul, sabe como que é o carnaval lá, o carnaval do Mato Grosso, e assim vai indo. Bem, advém desse fato o entendimento de que o outro deve ser compreendido com base em seus próprios valores e não transformado essas diferenças em hierarquias sociais e culturais, buscando a compreensão da diversidade humana por meio da perspectiva do relativismo cultural. Os distintos juízos de valor devem ser relativos a cada cultura, não a partir de visões etnocêntricas. Então, como já foi dito na aula anterior, repara que a antropologia está evoluindo, o conceito, não podemos partir de uma visão etnocêntrica. A minha cultura é melhor do que as outras. Então, se for assim, de repente, eu sou um norte-americano, eu vou olhar para a cultura brasileira, para um brasileiro, eu vou dizer, não, eu norte-americano sou melhor. Aí, eu brasileiro, eu vou olhar para a cultura indígena ali, lá do, aqui do interior do Mato Grosso, eu vou dizer, não, eu sou melhor do que eles. E, de repente, o índio lá, lá de uma certa etnia, vai olhar para outra e vai dizer, não, eu sou melhor do que eles. Então, essa é uma visão etnocêntrica, a gente achar que a nossa cultura é melhor. e o objetivo aqui é perceber que cada cultura tem seus próprios valores. De repente, por mais primitiva que eu ache que aquela etnia indígena seja, eles têm valores. Valorizam a terra, valorizam o outro, valorizam a natureza e assim por diante. Então, desse modo, para boas e para os relativistas, o que existe são diferentes sociedades e diferentes culturas humanas. Diferentemente da perspectiva evolucionista, que considera a existência de uma única cultura humana desenvolvida em etapas, sendo a sociedade europeia mais avançada em seu estágio de evolução. ou seja, em estágios anteriores ao processo evolutivo. Então, aqui o que nós temos em amarelo, a evolucionista. Então, voltando ao que eu falei no slide anterior, e uma questão bastante presente hoje, é a questão do meio ambiente. Criou-se um discurso aqui no Brasil que a questão do meio ambiente é coisa de esquerdista, de revolucionário, mas hoje o mundo, principalmente a Europa, valoriza o meio ambiente. e nós temos aqui uma cultura, uma cultura, digamos assim, superior, e graças a Deus não é todos, mas é um grupo que acha que tem que desmatar. e a própria cultura, a etnia indígena, valoriza a terra, valoriza a natureza. Se você pegar um mapa do Brasil, onde que estão as maiores áreas verdes? Boa parte das áreas verdes estão em terras indígenas. Então, se você acabar com a terra indígena, com a reserva indígena, acaba com a área verde, e a própria ministra da agricultura falou, a própria ministra falou, Tereza Cristina, que o Brasil pode produzir mais sem precisar destruir. Então, ela mesma admite isso. Bem, o fato, então, é que cada cultura tem o seu tipo de valor, seus valores. E aqui podemos entrar também na questão religiosa, o sincretismo. Então, aqui, por exemplo, o candomblé, os africanos foram arrancados, trazidos para o Brasil como escravos, trouxeram sua religião e fizeram um sincretismo com o catolicismo. e o candomblé na Bahia é aceito pela igreja católica. Então, o sincretismo religioso existindo sem conflito. Nós não temos uma guerra entre católicos e o pessoal do candomblé, por exemplo. E aí, o sincretismo tem o sincretismo